Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galerinha, chegou aí vitrine de mestre, tá pessoal? Eu vou mostrar pra vocês como pegar toda a premiação, todos os prêmios mesmo e como é que funciona, tá galerinha? Sem mais enrolação, eu só peço pra você deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte-se para as novas notificações. Não serão só esses aqui, esses prêmios que estão aparecendo com paraquedas e árvore do lobby, mas também vai aparecer aqui pessoal, decorrer do tempo aí, do evento aí, do mundial aqui, como é que fala? Olha lá, emote, essa skin que tá aparecendo feminina, talvez esteja de graça pra gente coletar, vamos ver, tá pessoal? E vai aparecer aqui pra gente aqui agora o evento, galerinha? Fica ligado porque esse evento é de emblemas e de prêmios. Do lado aqui pessoal, tá aparecendo a árvore do mundial e o paraquedas e o ticket ouro, infelizmente, tá? Pra gente coletar através dos emblemas que estão no meio da tela. Alguns emblemas eu consegui e eu vou mostrar pra vocês como conseguir, galerinha. Alguns emblemas são de missões, tá pessoal? Aqui se eu apertar aqui, ó, aparece o seguinte, aqui ó, O bem embaixo tá aqui, o jogar com o Andrew em 5 partidas, aí você abre esse emblema. Aqui ó, aparece pra gente aqui, jogar 6 partidas com personagens diferentes, tá pessoal? Alguns aqui você tem que compartilhar, como este aqui ó, pessoal, ó, compartilhe é amar, dos jogadores, tá pessoal? Compartilhe em sua galeria no Facebook. Você aperta aqui do lado no Facebook e você meio que compartilha, né? Se você não quiser compartilhar, é só você fechar e voltar de novo que esse emblema vai abrir pra você. Alguns aqui eu consegui também aqui, pessoal, como é, compartilhe mesmo no Facebook. Aqui também, galerinha, aqui também, se eu não me engano, acompanhar todos os seus memes, tá pessoal? Ganhei aqui. Ah, Ed, aqui na, como é que fala? Nas regras, pessoal, é muito interessante. Presta atenção agora, tá? Colete todos os emblemas para conseguir as recompensas. Beleza, a gente já coletou alguns emblemas. O ícone de emblemas e as suas respectivas missões são fixas e a ordem não será alterada. O que significa isso, pessoal? Esses emblemas aqui, eles são fixos até o final do evento aí, tá pessoal? Então eles não vão mudar. Essas são as missões aqui pra você conseguir esses emblemas, tá bom? Então, pessoal, e aqui do lado as premiações aqui. Eu já posso coletar aqui porque eu já tenho alguns emblemas, coletei. Lembrando, galerinha, que essa árvore do lobby aqui, ela vai brotar aqui, ó, em gerador de memes. Ed, como é que funciona? Esse gerador de memes é muito interessante, galerinha. Várias imagens vão abrir pra vocês. Elas vão ficar aqui bem no cantinho vermelho, tá bom? Eu já coletei já aqui, ó, só de você, ó. Você pegou essa imagem aqui da Kelly de 4 com os dinos aí, tá? Apontando armas pra ela. Aí você vem aqui e vamos dizer, ah, eu quero escrever um meme aqui. Pode ser qualquer coisa, galerinha, qualquer coisa. Eu escrevi kkkk, tá? E eu até gravei o vídeo, mas eu preferi fazer esse vídeo mais claro pra vocês. Eu confirmei aqui, ó. Confirmei, capturei a tela. Quer dizer, capturei, meio que compartilhei aqui, tá? Fechei e abriu aqui, pessoal, uma premiação de uma árvore do lobby. Vou mostrar pra vocês um print, tá? Desse vídeo que eu fiz, tá bom? Esse aí, esse é o print que vai aparecer pra vocês. Ao confirmar o compartilhamento dessa imagem, tá, pessoal? Aí aparece uma árvore do lobby, tá, galerinha? Eu não sei se esse compartilhamento todos os dias vai aparecer aí pra gente compartilhar e coletar a árvore do mundial aí 2021 todos os dias. Mas essas, quantas imagens? Uma, duas, três, quatro, cinco imagens. Elas geram cinco árvores de lobby só de você comentar aqui qualquer coisa. De novo, vou repetir. Confirmou, fechou e capturou a tela. Pronto, vai aparecer o que você escreveu aqui, tá bom? E vai aparecer a árvore do lobby pra você. Confia aí em mim que eu já fiz isso, pessoal. Tá, galerinha? Então, esse é o vídeo mostrando pra vocês como é tudo que funciona aqui, ó. Tem vários emblemas que você tem que completar, responder todas as perguntas sobre a animação corretamente, tá, pessoal? Muito bacana aí, ó, galerinha, pra você pegar muita coisa mesmo, tá? E você completar aí dois paraquedas também. Não é muita coisa aí, tá? Vai chegando mais premiações da O Correr do Tempo. Espero que eu tenha esclarecido pra vocês como é que pega. Se eu esqueci alguma coisa, coloca aqui no comentário aqui. A galera vai ajudar um ao outro aí. E lembrando aqui, pessoal, o que você viu no meu canal. E o meu nome é Eder Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galerinha, fui! O Ninja Brabo do Free Fire.